Características Anatomia geral e estrutura externa O dogue alemão ideal é descrito como uma escultura nobre, por sua aparência que concilia imponência e elegância. Um dogue bem proporcionado é um cão ao mesmo tempo forte ou ágil, o que é fundamental para suas funções originais, a caça e guarda. É considerado o apolo entre as raças caninas. A raça se destaca pelo seu tamanho. A altura média da raça é de cerca de 86 cm, a mínima na cernilha exigida pelo padrão é de 72 cm para as fêmeas e 80 cm para os machos, porém não raro se encontram exemplares que ultrapassam os 90 cm de altura e 70 kg de peso. O padrão não especifica peso ou altura máximos. Cães de maior tamanho são desejáveis, desde que respeitem as proporções exigidas pelo padrão. Dogue alemão arlequim com orelhas cortadas e retas a cabeça deve ser alongada, estreita, expressiva, com stop bem definido. Topo do crânio e focino devem ser retos e formar duas linhas paralelas. A distância entre a ponta do focino até o stop, e deste até o osso oceptal, deve ser a mesma. Olhos devem ser amendoados e com pálpebras bem ajustadas, sem ser caídas. O pescoço deve ser longo, seco e musculoso. O corpo deve ser forte, muscular, com costelas bem arqueadas. Os membros devem ser fortes, bem angulados, e vistos de trás, paralelos. Os dedos devem ser unidos e bem arqueados, lembrando patas de gato. A movimentação deve ser harmoniosa, com passadas cobrindo grande distância. O padrão lista como faltas, entre outras. Jarrete de vaca, pescoço curto e grosso, cabeça em forma de maçã, com topo arredondado, prognatismo, lábios pouco desenvolvidos ou muito pendentes, constituição física muito leve ou demasiado pesada. As orelhas são naturalmente caídas, porém em muitos países é comum a conchectomia, cirurgia para tornar as orelhas eretas. Esta tradição tem origem na época que a raça era utilizada para caça. As orelhas longas eram cortadas para evitar ferimentos na luta com suas presas. O corte utilizado na época era curto, como o que é visto atualmente no pitbull. Posteriormente, a cirurgia tornou-se primariamente estética, tornando-se habito a um corte mais longo, conchectomia parcial. Esta cirurgia deve ser feita no cão ainda filhote, por cirurgião veterinário especializado. O pós-operatório é trabalhoso, pois o cão precisa usar talas por semanas ou meses, até que as orelhas estejam totalmente eretas. No Brasil, a cirurgia foi proibida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Dogue alemão tigrado com orelhas naturais pilagem e variedades. O pelo do dogue alemão é curto, denso, rente ao corpo e brilhante. Pilagem dupla ou fosca são consideradas faltas. O padrão da raça define cinco cores aceitas. Dourado, pilagem dourada, castanha ou fulva, sem manchas brancas, sendo aceitos tons claros ou escuros. Devem ter uma máscara negra envolvendo focino e olhos. Orelhas costumam ser de tom mais escuro que o restante do corpo. Tigrado, cor de fundo igual ao dourado, com listas pretas bem definidas. Assim como no dourado, manchas brancas são faltas desqualificantes. Arlequim, cor de fundo branco puro, com manchas negras de formato irregular, bem distribuídas pelo corpo. Trufa despigmentada, rosa, olhos claros ou um olho de cada cor são aceitos, porém menos desejáveis. Preto, cor negra. São admitidas manchas brancas no peito e pés. O cão negro com pescoço, peito, patas, focino e ponta da cauda brancas é chamado de mantado ou boston, pela semelhança com a marcação típica do boston terrier. O cão branco com a área do crânio e orelhas negras, com poucas manchas grandes no dorso, é chamado de preto plaqueado. Azul, cor cinza azulada, azul aço. São permitidas pequenas manchas brancas no peito e patas. Para fins de reprodução e exposição, a raça é dividida em três variedades, de acordo com a cor. Dourados e tígrados, azuis e pretos descendentes de cruzamentos entre azuis, arlequins e pretos oriundos de cruzamentos da variedade arlequim, incluem-se nesta categoria os cães com pilagem montada e plaqueada. Estas variedades não devem ser cruzadas umas com as outras, para evitar o surgimento de cores indesejadas. Dogue alemão branco duplo merle, característica desqualificada, gerada pela cruza entre merles. Demais cores, mesmo em cruzamentos entre as variedades corretas, eventualmente podem nascer filhotes com cores fora do padrão. Entre as mais comuns, podemos citar merle, cor de fundo cinza com manchas pretas irregulares. Aparece com frequência nos cruzamentos da variedade arlequim. A reprodução entre exemplares da mesma cor é proibida devido ao risco de surdez e cegueira associado ao gene merle. Atualmente o padrão da raça aceita exemplares dessa cor na criação, desde que respeitados acasalamentos não permitidos como merle com arlequim e merle com merle. Branco. Nos dogs alemães, a cor branca é normalmente causada pelo gene merle. Quando em homozygose, este gene suprime a produção de pigmentos pelos melanócitos, fazendo que seus portadores sejam quase totalmente brancos, geralmente com olhos azuis. Podem ter algumas pintas negras ou acinzentadas na cabeça e dorso. Estes cães também são chamados doble merles. Porém, como os melanócitos também são importantes na formação da visão e audição, estes cães geralmente apresentam deficiência auditiva e visual. Alguns estudos indicam também que esses cães possuem maior probabilidade de desenvolver problemas neurológicos e autoimunes, além de requererem cuidados especiais devido a sua pele ser mais sensível ao sol. Os cães brancos doble merle são resultado do cruzamento entre dois cães portadores do gene merle, arlequins, merles ou brancos. Por este motivo, o cruzamento entre arlequins é desaconselhado pela CBKC e IAKC, sendo proibido no país de origem da raça, a Alemanha. Estes cães são muitas vezes chamados incorretamente de albinos, mas o gene responsável pelo albinismo nunca foi encontrado na raça. Um exemplo famoso de dogue alemão branco titã, previamente reconhecido pelo Guinness Book como o cão mais alto do mundo em 2009. Titã é completamente cego e surdo, além de ter crises de epilepsia. Outras cores que podem eventualmente surgir são combinações das cores anteriores, como arlequins com manchas douradas ou tigradas, cães mantados de dourado ou azul. Todos estes cães, se oriundos de cruzamentos autorizados pelo padrão da raça, têm direito a pedigree, porém no mesmo deverá constar a inscrição inapto para reprodução. Saúde! Dogue alemão de pelagem merle. Como é comum em cães de porte gigante, os dogs alemães têm uma expectativa de vida relativamente curta, por volta de 8 a 10 anos, embora em casos raros alcancem até 14 anos de idade. As causas de morte mais comuns são torção gástrica, cardiopatias e câncer. Entre os tipos de câncer mais comuns na raça são estão osteosarcoma, linfomas e tumores mamários. O estômago do dogue alemão é longo e sujeito à síndrome da dilatação vóvulo gástrica, também conhecida como torção gástrica. Nesta situação o estômago dilatado gira sobre si mesmo, impedindo a drenagem estomacal, consequentemente comprimindo a circulação e a respiração. Os sintomas comuns são inchaço abdominal, prostração, mucosas pálidas e dificuldade respiratória. É uma situação de emergência, pois leva a morte em poucas horas. O cão nestas condições deve receber cuidados veterinários imediatamente, já que o único tratamento possível é cirúrgico. 20. Para evitar o problema, as refeições devem ser moderadas, fracionadas em duas ou três porções diárias e em horários determinados. Também deve-se evitar que o cão beba muita água ou faça exercícios após as refeições. Como muitas raças de porte grande, os dogs alemães são propensos a apresentar displasia coxofimoral. É uma doença de forte caráter genético que causa dores e dificuldade de locomoção. Portanto, antes de reproduzir cães desta raça, é importante fazer exames em ambos os pais para reduzir a chance dos filhotes desenvolverem o problema. Excesso de exercício, dieta desequilibrada e sobrepeso em animais em crescimento podem favorecer o desenvolvimento da doença. Temperamento Dogue alemão azul O dogue alemão ideal é um cão calmo, extremamente dócil com a família, porém reservado com estranhos. É um guarda equilibrado, que não ataca sem necessidade, mas quando faz, tem ataque de alto impacto. Seu tamanho e força, aliados a uma agilidade que lhe permite cobrir grandes distâncias, o tornam um excelente guardião de propriedades. Infelizmente, devido a cruzamentos indiscriminados, muitos dogs perderam a aptidão para guarda. Por esse motivo, deve-se conhecer os pais da ninhada antes de escolher o filhote, e excluir da reprodução os cães com falhas de temperamento. Temperamento nervoso, medroso ou facilmente provocável é considerado falta pelo padrão. Timidez e agressividade excessiva são consideradas faltas graves. Per adeis. Obrigado.